Na Verde Agritec, prezamos muito pela qualidade dos nossos fertilizantes. Para garantir o bom desempenho dos produtos, é necessário que sejam tomados alguns cuidados na aplicação. Os nossos fertilizantes podem ser aplicados de várias formas, incluindo área total, em linha ou aplicado misturado à matéria orgânica, sendo compostagem ou não. Para aplicação em área total, você pode aproveitar o equipamento que já tem costume de aplicar calcário ou gesso. Neste caso, utilize um abafador junto do equipamento. Isso minimiza a deriva do produto e dá mais autonomia ao implemento, por exemplo, permitindo uma velocidade maior. Caso não seja possível usar o abafador, o mais indicado é que a aplicação seja feita em horários com pouco vento, como as primeiras horas do dia, para evitar a deriva do produto. Nos equipamentos que têm um redutor de carga, também conhecido como chapéu chinês, o indicado é manter esse acessório. Ele serve para evitar a compactação do produto no reservatório. Para verificar se a aplicação está sendo feita de forma correta, uma boa ideia pode ser o teste da bandeja. Para isso, espalhe seis bandejas a um metro de distância entre si na área de aplicação. Passe com o trator, aplicando na velocidade desejada. E depois pese o que caiu do produto nas bandejas com uma balança. Se a diferença entre as bandejas estiver menor do que 20%, quer dizer que a aplicação está uniforme. Caso contrário, é preciso calibrar a máquina. Além disso, para que a aplicação seja eficiente, as doses do produto devem ser indicadas por profissional habilitado após avaliação de resultados de análise de solo e da necessidade da cultura. Seguir essas boas práticas ajuda a garantir que os fertilizantes vão desempenhar o melhor resultado possível e trazer mais benefícios para a sua lavoura. É importante levar em conta as especificidades de cada cultura. Para maiores informações, consulte o manual de aplicação e fale com a nossa equipe em caso de dúvidas.